Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal foi quando eu comecei a fazer vendas. O que aconteceu para virar a chave para mim? Lógico que essa pergunta eu não posso deixar de responder. Então eu resolvi hoje gravar um vídeo aqui no meio do dia, enquanto eu estou aqui passeando com a esposa, para eu poder te responder exatamente isso. Quando que a chave virou para mim? Igual você que me acompanha, você que está com essa dificuldade de fazer vendas, eu também tive essa dificuldade, eu também fiquei comprando vários treinamentos, eu também ficava perguntando no canal de um monte de gurus e a chave não virava. Eu virava noites estudando literalmente, fazia o meu melhor, colocava várias estratégias no ar e nada parece que funcionava para mim, parece que tinha alguma coisa me impedindo de fazer vendas. Isso é comum, isso é um percalço na vida de todo empreendedor. Você que está começando, você que está aqui no meu canal do YouTube, entenda, isso é comum, porque você ainda não tem um passo a passo definido e você não segue um mentor que te acompanhe na hora das dificuldades. Foi isso que virou a chave para mim. Quando eu parei de ficar zanzando de um lado para o outro, entendi que o erro estava em mim, que eu estava desesperado para fazer vendas, que eu não sabia como as vendas funcionavam, eu não sabia realmente o que eu estava fazendo, aí a chave virou para mim. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho hoje meus mentores, alguns que são de fora do país, que realmente eu sigo a risca, tenho treinamentos, faço mentorias, estou nos seminários e aqui no Brasil tenho meus mentores também. Meu mentor principal hoje, por exemplo, grande amigo hoje, é o Jordão Félix, o cara que me ajuda demais, demais, demais na parte de copy, na parte de e-mail marketing. Esse cara é sensacional, já deixo uma indicação para você. Você que segue o meu trabalho, cara, segue esse cara que vai te ajudar muito. Ele me ajudou demais a virar a chave. Hoje ele é meu aluno, meu parceiro de negócios, a gente está sempre junto, faço parte do mastermind dele. Mas depois que eu comecei a seguir esse cara e outros mentores de áreas que eu precisava evoluir, tudo mudou para mim. Então, o que eu digo para você que está com dificuldades de fazer vendas? Primeira coisa, para tudo o que você está fazendo, não faz besteira, não faz spam, sai colocando link em todo lugar, porque isso só vai te atrapalhar. Quer realmente fazer um negócio acontecer? A partir desse momento, comece a analisar as pessoas que você considera como mentores. Por exemplo, você gosta de Facebook Ads? Veja as pessoas que hoje estão no mercado, que realmente tem uma trajetória de sucesso com Facebook Ads. analisa o que essa pessoa está fazendo, os resultados dessa pessoa. E quando você olhar para a pessoa e conseguir encontrar ela de uma maneira que você se agrade, que você goste da pessoa, que você queira ter aquele resultado que ela tem, que você acha que é suficiente para você, você precisa seguir de fato essa pessoa. E não adianta você ficar perguntando para outras pessoas, tentando encontrar outras pessoas. Segue apenas essa pessoa. Faça exatamente o que ela faz, tá? Se ela tem treinamentos, compre os treinamentos dessa pessoa. Se ela tem mentoria, economize, se esforce, priorize. Tente fazer uma mentoria com essa pessoa. Você não tem condições de investir agora? Pelo menos acompanha essa pessoa o mais perto possível. E chama ela e fala, eu quero que você seja o meu mentor, tá? Então eu vou te acompanhar e vou fazer exatamente aquilo que você pedir que eu faça. Eu quero ter resultados iguais os seus. Então para isso, você vai precisar realmente seguir alguém, tá? Precisa realmente seguir verdadeiramente. Não adianta você falar que vai seguir alguém e todo lançamento que tiver, toda pessoa que te oferecer alguma coisa, você sai maluco atrás dessa oportunidade. Todo dia vão aparecer novas oportunidades, novos métodos milagrosos, mas você realmente tem que focar na transformação. Vai ser difícil, vai demorar um pouquinho. Não é do dia para a noite que você vai ter a sua vida transformada, que você vai ganhar muito dinheiro. Não é assim, tá? Se você me acompanha aqui no canal, você sabe. Eu levei mais de um ano para começar a vender. Foi um ano e meio para começar a vender o suficiente para viver de marketing digital. Eu comecei em 2013, no final de 2013. Eu levei do final de 2013 até 2015, tá? Até o comecinho de 2015 para realmente passar a viver do eu negócio, poder pedir demissão do meu emprego anterior e começar a criar meus treinamentos, mentorar outras pessoas e conseguir seguir o meu caminho. Então o que eu digo para você é que você precisa a partir de agora definir qual o caminho que você quer para você. Se você definir isso, definir um mentor e seguir os passos desse mentor, tudo vai ficar mais fácil para você. Você vai ver como vai dar um estalo e você vai conseguir, a partir desse momento, ter resultados de verdade, tá? Mesmo que demore um ano, mesmo que demore um mês, mesmo que demore uma semana. Não foca no tempo que vai demorar. Porque é o seguinte, veja o que você está fazendo hoje e vê se o que você faz hoje vai te levar até onde você quer. Se não vai, você precisa mudar. Então mudança é isso, tá? Foi isso que aconteceu comigo, eu estou aqui falando para você nesse momento, para que você possa entender os passos que eu segui. Eu estou gravando vários vídeos aqui no canal todos os dias para falar sobre isso. Espero que esse vídeo também tenha te ajudado a entender um pouquinho mais. Prometo que em outros momentos eu falo um pouco mais sobre as decisões que eu tomei, que me ajudaram muito a evoluir como empreendedor. E claro, vou compartilhar com você as estratégias que funcionam para mim, que pode ser que funcione para você também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário abaixo. Se você não é inscrito, se inscreve. E claro, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.